Por exemplo, eu não sei se eu conseguiria namorar uma pagodeira, não conseguiria, nem a pau. Cara, mas pagode hoje em dia quase ninguém ouve, sabia? É mais, ou é funk, ou é sertanejo, trap também. Axé também não dá. Axé? Axé é uma coisa mais local, eu não vejo mais, tipo, tanta força no rock brasileiro, né, nacional, eu não vejo também força tanto no pagode. Pagode são poucos grupos hoje em dia. Não sabia disso. Não, é só você olhar, tipo, os top 10 do Spotify? Eu nunca fui ver os top 10 de pagode. Então, mano, é tipo assim, é Gustavo Lima. Pagode? Não, pagode não tem. Ah, pagode não tem. Não tem pagode. Top 10 Brasil, nacional. Não tem pagode. Pagode, assim, aparece uma vez ou outra, aquele grupo menos é mais, você tem ferrugem, vez ou outra, uma música do Turma do Pagode, que o cara tá reproduzindo, que é mais antiga e tal. Mas pagode mesmo assim, você não vê tocando na rádio, você não vê, assim, uma coisa mais, assim, tão popular quanto já foi, né? Entendi. Na época, tipo, eu lembro que, sei lá, 2006, 2007, você tinha Exalta Samba no auge, você tinha vários outros grupos fazendo música também. Então, eles iam, grupo de pagode hoje em dia não tem, rock também não tem, rock não tem brasileiro, não tem, Charlie Brown Jr. não tem mais. Capital Inicial tá desde os tempos das cavernas. Cara, eu nunca fui também tanto na onda do Charlie Brown, sabia? Eu vejo uma galera muito louca com o Charlie Brown pra mim. Charlie Brown é da hora. Então, tem uma ou outra que eu acho legal, mas assim, nunca achei legal que nem eu gostava de Linkin Park, por exemplo, sabe? Acho Linkin Park um milhão de vezes melhor do que Charlie Brown. Caralho. E teve um show do Charlie Brown que... não, teve um show do Linkin Park, que foi o Charlie Brown que abriu. Foi o Charlie Brown que abriu? Bizarro. Deve ter sido lá pra 2015. Mas é...